Muita gente tem o hábito de ligar a televisão ou o tablet ou colocar um desenho no celular na hora de alimentar o bebê. O intuito é bom, mas essas distrações podem prejudicar e muito a alimentação do bebê. O ambiente alimentar deve ser livre de distrações, de telas, de televisão. O momento ali é de focar no alimento e na interação familiar. A criança começa a fazer parte de um convívio social da família, dos momentos, da comensalidade, do sentar à mesa. Então a alimentação, a introdução alimentar é uma oportunidade inclusive de inserção de comportamentos, de cultura, de tradições alimentares da criança nesse seio familiar. Eu já contei aqui nessa série que os bebês têm um mecanismo da autorregulação, que é diferente dos adultos. Eles só comem quando têm fome. Porém, quando você distrai o bebê, ele pode comer a mais do que ele precisa. E sabe o quê? Isso também acontece com os adultos. E o resultado é que a gente acaba engordando. É importante a gente introduzir a alimentação complementar, respeitando todo aquele mecanismo interno de autorregulação da criança, da importância de focar no que é importante naquele momento, que é o comer intuitivo, comer com atenção. Nenhuma outra distração é recomendável nessa fase. Aliás, para o adulto, é a mesma coisa. Ó, não é frescura não. Um lugar mais tranquilo, calmo, que favoreça um tempo para a alimentação, é essencial num conceito mais abrangente de alimentação saudável. Isso vai ajudar na introdução alimentar, mas é essencial para os adultos e adolescentes também. Porque esse tempo mais tranquilo vai evitar o comer em excesso. E aí E aí E aí E aí